Bom, eu não sou uma Hidra, mas sou muito sua fã. Pelos deuses, tem tanta coisa que eu queria saber. Você venceu mesmo Ares na Guerra de Troia? Ah, sim, duas vezes. Uau! E você foi mesmo a juíza naquele julgamento de... Desculpa, qual o seu nome mesmo? Fênix, não acredito que conheci a Atena de verdade. Mesmo sendo só uma mini... Quer dizer, deusinha. Você ia me chamar de menininha? Eu ia, sim. Isso poderia ter acabado mal. Bom, então, finalmente chegou a hora da gente partir para o bosque de Cleus e fazer as missões de história da deusa Atena, né? Porque já terminamos aqui no Vale da Primavera Eterna com a Afrodite. Então, eu voltei aqui no Salão dos Deuses apenas para recarregar as poções, né? Depois daquele confronto com o Minotauro Lendário. Então, agora vamos partir para lá sem mais delongas. Vejam que eu já até marquei aqui a missão, ó. O bom, o mal e a mini. Sob a estátua de Atena, a paisagem estava coalhada de templos e arquivos dedicados à estratégia e à sabedoria. E de monstros. Então, vamos para lá. Temos que subir na estátua. Fazer aquele mesmo processo das estátuas, né? Subir na estátua e revelar o mapa aqui do bosque de Cleus. Por que tem uma viagem rápida aqui já aparecendo? Porque eu tive que fazer uma missão de buscar um ingrediente raro e ele estava por aqui por perto. E eu passei aqui e revelou isso aqui. sem querer. Então, por isso que tem isso aqui. Mas, enfim, vai ser útil para a gente ir mais rápido para lá agora. Vamos nessa. Muito bem. Estamos aí no bosque de Cleus. Agora, ó, já tem uns inimigos aqui. Vou tentar desviar deles para a gente chegar logo lá. Nossa! Ó, o negócio já começou aqui pegando pesado, hein? Tem duas górgonas ali, eu acho que eram duas, azuis e um minotauro roxo. O negócio aqui já começou pegando pesado, hein? Eu vou desviar desses inimigos para a gente chegar lá no objetivo logo, ó. Que é a estátua aquela lá. Então, vamos nessa. Aí, ó. Já descobrimos aqui a deusa da sabedoria, que é a estátua, né? Agora, vamos ter que escalar a estátua. Ó, tem uns inimigos ali embaixo. Eles são azuis. É, dificilmente vai ter um inimigo... Vermelho agora, né? Tinha o Ciclope ali, mesmo assim é um Ciclope, né? Não é um inimigo qualquer. Nossa, vamos ter que escalar isso aí tudo. Vamos ver aqui como é que a gente faz uma aproximação melhor aqui, né? Com pontos de parada, porque... Senão, nós vamos ter que usar a poção, né? Ai, já caí. Peraí. Deixa eu ver se por aqui é mais fácil. Talvez, hein? Eu subo aqui pelo escudo. Ó, sábia Atena, tão tremenda quanto nas histórias. Espero que não se importe por eu escalar sua égide poderosa. A égide, que lembra um escudo, celebra o domínio das estratégias de guerra por Atena. A égide é minha, sabia? Então, também é um símbolo de amor de Atena pelo papai Zeus. Bom, acho que vou... Vamos continuar escalando por esse lado aqui que tá dando bom. As habilidades de Atena inspiraram os gregos a criar belas roupas e tapeçarias. Ela devia ter nos inspirado a inventar o elevador. É verdade, viu? Ah, e eu concordo com Zeus, porque com essas escaladas aí, eu vou te contar, hein? Mas até que eu peguei um lado bom aqui pra escalar, hein? Lembra daquele esquema, né? Onde tem vegetação, significa que tem os pontinhos de parada. E é claro, a coruja. Prazer em conhecê-la. Fênix sabia que a coruja representava a sabedoria de Atena. Sabedoria compartilhada com heróis mortais em suas missões. Eu acho um desperdício de sabedoria. É, eu tô vendo que essa coruja aí tem uma ambrosia ali nela e eu vou querer pegar. Agora, como? Eu não alcanço pular ali, ó. Uh, até alcanço. Achei que não dava. Tá aí a ambrosia. Acho que eu preciso só de mais uma ambrosia pra fazer upgrade de vida. Meu Deus, tamo na cabeça da coruja aqui, eu acho. Tá aí, onde que é exatamente? É lá em cima, lá, ó. Em cima do elmo da Atena. Que é o ponto de sincronização. E agora? Aqui pelo lado do rosto. E agora vamos... Nossa! Chegamos. E agora? Vamos desbloquear o mapa do Bosque de Cleus. Esta terra era banhada pela sabedoria de Atena. Repleto de templos dedicados à sua capacidade de julgamento. Locais de mistérios antigos. E perigos ocultos. Bacana. Qual é o preço do aluguel na região? Sim. Daí, aí. Vai aparecer desbloqueando o mapa? Fênix viu uma estrutura magnífica. Os arquivos. Um lugar para estudar as estratégias e os atos heróicos do passado. Ah, aposto que é lá que Atena está. Ela tem a minha mente tática, sabia? E você ama todos os seus filhos igualmente, é claro. Ah, essa foi boa. E aí está. Agora sim, ó. Tem um monte de construções, hein? Bom, a nossa próxima missão é ali, ó. Investigar o arquivo. Para ver se a gente encontra a Atena, né? Assim como a gente encontrou a Afrodite no Vale da Primavera Eterna. Ok, só que agora eu tenho que fazer aquele esquema de localizar os objetivos, tá? Eu vou cortar isso aqui, porque eu tenho que fazer a volta bem devagar. E isso aqui leva um tempão, ó. Bom, ok. Eu já revelei alguns objetivos aí. Muitos já estavam revelados, porque eu já tinha revelado eles olhando lá de baixo do Vale da Primavera Eterna. Então, eu já tinha revelado algumas coisas. Ali tem alguma coisa, eu acho. Ah, não, tá. Eu já revelei aqui. Ok. Bom, o negócio é o seguinte. Olha só, eu estava olhando aqui. Olha aquilo ali, ó. Vocês estão vendo ali, ó, que está tudo nublado lá, ó. E tem umas... Tem umas árvores lá mortas e tal, ó. E está dando uns relâmpagos lá e tal. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Ah, não está mais disponível a missão. Mas tinha uma missão aqui, nas tarefas ativas, que era... Que era matar a medusa. E era naquela região ali. Aquilo ali é o lugar onde está a medusa. A górgona mais famosa e mais poderosa, né? Todo mundo conhece a medusa, né? Pois é. Então, ela está ali. Provavelmente a gente vai ter que enfrentar ela em algum momento. Bom, e aqui, ó. Que é aquela outra parte do mapa, que é o Monte Real. Na verdade, é o Monte Olimpo lá em cima, ó. O Lar dos Deuses lá em cima. Porque o Salão dos Deuses lá no Vale da Primavera Eterna é tipo um... Uma casa de verão dos deuses. Os deuses moram mesmo lá no Monte Olimpo. E é aquela montanha lá em cima, lá. Hum, ok. Bom, então, agora sim, vamos naquela direção lá para investigar os arquivos, né? Eu vou pular daqui mesmo e vamos embora. Tem inimigos azuis aqui embaixo. Vai acabar o vigor. Agora, vocês todos pagarão por sua estupidez. Ué? Olha só, esses caras aqui, galera, são aliados, ó. São semi-deuses. Quem é que está atacando eles aqui? Meu Deus! É um cérebro. Tem seis profecias que falam de mim. Eu nasci para isso. Bucão de três cabeças. Já vai morrer também. É você, o super-morcego de queira a bala. E os deuses abençoe seus dias em batalha e suas noites selvagens fora dela. Esses caras aqui são semi-deuses. Eles são tipo o exército dos deuses, que ainda resta para enfrentar as tropas do tifão. Eles são aliados. O dever não seria a escravidão aos princípios. Este mundo se tornará algo maior. O dia de tifão. Concluir várias ações em cada região atrairá o olhar de tifão. Se fênix chamar muita atenção... Que? É só empurrarmos tifão para o mar. Dona de... Que isso? Meu Deus, o que é isso? Matamos o tifão. Depois acertamos... Espectro de Atalanta. Meu Deus, fechou uma treta aqui. A Atalanta tem um urso, cara. E ela está me atacando com flecha. Ah, vou morrer. Eu tenho que matar esse urso dela aí. Eu tenho que matar esse urso dela aí. Ela está me atacando. O tifão se enfureceu e mandou a Atalanta contra a gente. Só isso. Não me acertou ainda. Agora falta ela. Quer dizer, o Espectro dela, na verdade. Ah, não posso chegar perto lá. Já quase atordoou. Bom dia! Ah, derrotei. Que treta foi essa? Dia mais acertado para a Fênix realmente libertar os heróis corrompidos das ganhas de Tifã. Não é só ela atirando, ela tem um urso, como vocês viram, né? Bom, deixa eu voltar para o dia. Porque senão fica muito escuro. Já ficou escuro aí, mas eu não pude evitar, né? Eu ia mudar para o dia e apareceu o espectro da Atalanta do nada. Aí, agora sim. Tá, e agora deixa eu recuperar minha vida aqui. Porque eu tenho quase o máximo de romãs ali, que é 999. É, depois de fazer isso aqui, eu acho que no próximo vídeo eu vou no covilho da Atalanta. E assim, não, ela vai ficar aparecendo aí enquanto eu faço as missões. Descobri o arquivo. Ela vai ficar me atrapalhando, entende? Tá, fica aí, profecia, que eu acho que agora eu tenho que subir por aqui. Bom, o negócio é o seguinte, ó. Eu vou mudar para outra configuração de fortividade, porque... É a minha configuração de farm também. Qualquer coisa eu fico invisível aqui, se tiver algum inimigo. Zona de missão. Mas acho que é aqui mesmo. Eu vou mudar de volta. Porque essa aqui é o nosso visual padrão agora. Fênix caminhou pelos arquivos. Estátuas de heróis derrotados em pedaços aos seus pés. Ah, e quem não gostaria de caminhar por um templo sinistro e meio destruído? Fênix é uma heroína, Zeus. Fã, herói é o nome que dão aos mortais que morrem. Olá? Tem alguém aí? Tá, cadê a Atena? Saia daí e me enfrente. Não, eu não quero sair. Quem é essa criança? Uma criança? Não sou uma criança. Sou Atena. Ah, o Tifão transformou ela em uma criança. Aham. A deusa da sabedoria. A profecia. Uma criança sábia. Aham. Agora isso faz muito mais sentido. Nossa, você não faz ideia do quanto eu queria conhecer você. Mas, por que está tão pequena? E brava. Você também ficaria brava se Tifão a encolhesse e mandasse uma hidra perseguir você. Ouvi passos e achei que fosse a tonta com cara de cobra. Bom, eu não sou uma hidra, mas sou muito sua fã. Pelos deuses, tem tanta coisa que eu queria saber. Você venceu mesmo Ares na Guerra de Troia? Aham? Ah, sim. Duas vezes. Uau! E você foi mesmo a juíza naquele julgamento de... Olha, desculpa, eu com o seu nome mesmo. Fênix. Não acredito que conheci Atena de verdade. Mesmo sendo só uma menina... Quer dizer, deusinha. Você ia me chamar de menininha? Eu ia, sim. Isso poderia ter acabado mal. Eu percebi. Muito bem. Estou disposta a aceitar que você não é uma hidra. Mas isso significa que ainda tem uma hidra super poderosa atrás de mim. Onde Tifão escondeu sua essência? Se você for restaurada, a hidra não terá nenhuma chance. E daríamos mais um passo para transformar de volta todos que viraram pedra. É isso! Esse é o primeiro passo! A campeã se oferece com seu coração corajoso e estilo questionável. Espera aí. O quê? Eu estava à sua espera! Somente uma campeã mortal consegue fazer o caminho dos heróis para libertar o cajado do tempo de Cronos. Cajado do tempo? Sim! Ele contém todo o poder do deus do tempo. Com ele, poderemos derrotar Tifão e reverter o fluxo do tempo para cancelar a maldição de pedra. Sem o cajado, estamos perdidos. Cronos! Você tem um plano para pegá-lo? Cronos o perdeu no Rio do Tempo. Ele só vai aparecer para o verdadeiro campeão que fizer o caminho. O próximo passo é matar a hidra. Posso ajudar com isso? Já fiz coisas mais esquisitas nesta ilha. Ok! Ótimo! Está tudo combinado. Você vai ser minha campeã e matar a hidra super assustadora. Uau! Essa foi rápida. Um minuto atrás, você tentou me esmagar com uma estátua. É assim que o destino funciona. O primeiro passo para ser uma campeã é pegar aquela hidra. Ok, tchau! Que profundo! Tem mais alguma sabedoria que eu preciso... Ok, tchau! Ok, então o próximo passo é... Mate a hidra lendária. Tá, mas eu acho... Só acho que isso aí é uma câmara do tártaro. Só acho. Nossa, olha onde tem uma ambrosia ali, ó. Meu Deus. Bom, então o que é que eu vou fazer? Como a gente não tem muito tempo aqui, eu vou deixar essa missão de matar a hidra para o próximo vídeo e vou pegar um baú que tem por aqui, ó. Estamos chegando no baú aqui, que de repente pode sair mais visuais ou até mesmo... Agora é para cima. Ou até mesmo uma outra arma ou outra armadura. Vai ter carinhas aqui, certezas. É, tem carinhas ali, ó. Agora olha só o que eu vou fazer, hein. A gente vai mudar para a configuração furtiva. E vamos dar uma olhada aqui nos caras, ó. Os caras são azuis, né? Ó. Adorno da barra de vida. Branco quer dizer caras azuis. Então... Eu vou usar poções. Vou ficar invisível. E vou matar os caras na furtividade. Um já foi. E vejam que quando eu mato os caras, eu ganho um pouco de... Vigor de volta. Só que aquele cara ali é mais forte. Por isso que eu estou deixando ele mais para o final. Vamos ver se eu consigo matar esse cara aqui num golpe só. É, matei. Mas eu estava com poção, né? É só isso? É só isso. Então, vocês estão vendo? É assim que funciona a build da furtividade ali. Da configuração 2. Agora vamos para a configuração 1 de novo. E eu ainda estou sob o efeito das poções. Por isso que está essa energia aí. Tá, agora como é que eu esquema aqui? Ih, tem uns negócios estranhos ali. O que é isso? Eu errei a flecha. O que tem que fazer ali? Tem que quebrar aquela parada? Vamos lá, velho. É, isso mesmo. Tem que quebrar e depois tem que acender. Tá, agora temos que arrumar um fogo aí, né? Onde que tem? É, tem fogo ali, ó. Então daqui a gente manda o fogo para lá. Ó, acabou as poções. Por isso que deu esse estouro aí. Já vou ficar escondido aqui, caso eu apareça algum inimigo do nada. Eu não sei se esse é o fogo mais próximo que tem. Eu não olhei muito. Mas serve. E aí desbloqueou lá. Vamos ver o que tem nesse baú aí. Essa build furtiva é legal, hein? Vocês viram que eu matei uma galera ali e não perdi a invisibilidade, graças ao eósforo, né? Que dá aquela vantagem de não perder a invisibilidade no ataque... no ataque letal, né? Tá, eu ganhei um visual de uma armadura. Que foi... foi um vermelhinho. Esse aqui, ó. Ó, até que combina com o capuz, né? É. Mas eu vou continuar com o conjunto lá. Porque esse aqui faz o conjunto exato, ó. Tá vendo? O conjunto exato. O conjunto exato... Vamos ver. Mais um. Deu 8. Então, no próximo vídeo eu já começo fazendo um upgrade de vida pra gente ter mais uma barrinha de vida. E no próximo vídeo a gente vai atrás dessa Hydra aí. Obrigado.